Lá fora não tem nada, porque hoje é aqui na Praça da Independência que tem. Sim, hoje tem vendas de CDs do quarto álbum do SEF, intitulado Bairro Star e Sessão de Autógrafo. E você é nosso convidado a fazer parte dessa festa. Já se preparou? Vamos lá! É caso para dizer que no bairro há estrelas? Ah, muitas estrelas. Uma boa parte delas vem sempre das zonas suburbanas, né? Porque lá a gente acaba desenvolvendo muito, mas muito, muito talento, né? Então é importante que se reconheça isso, que as pessoas digam as origens, porque na maior parte das vezes isso acaba por ajudar os mais jovens a se inspirarem. Porque nós como artistas servimos na maior parte das vezes como modelo, como pessoas inspiradoras. Então é muito importante que passamos esse testemunho. Fazer entender que há sempre uma esperança, né? Consegue-se sempre alguma coisa, só precisa ser disciplinado, focado, na verdade saber o que queres da vida. O que é que mais me encantou até agora, nessa grande festa, Cef? Na verdade, é a ousadia dele, né? E a tendência de dizer que vai tirar a mística de bater na rocha aos sábados. Ou seja, aos sábados de venda e sessão de autógrafo. E de facto, estamos a confirmar. Aqui a Praça da Independência está lotada. Quer dizer que continua a ser um cantor querido e com muito talento. Está bom, né? E visto que o Cef usou um marketing totalmente diferente, verde, azul e branco. E também não é muito pela obra, mas sim pelo artista. Talvez quando vocês acham que o artista é mau, então não tem como. Por que é que está aqui? Viva o meu ídolo, é que eu amo muito o Cef. Muito fã do Cef. Eu sou muito fã e admirador do Cef. É a primeira vez que eu venho comprar o disco dele, eu gosto muito dele, me admiro muito ele. Eu estou aqui porque eu sou fã dele número um, eu o amo muito. Eu entendo que eu sou o Cef, sou fanático dele e admiro muito ele. Qual é a tua música favorita do Cef? Todas. Para não. Para não. É a melhor música para mim? Amante Féu. Cantar uma. Nós aqui não vamos mudar dois a dois, já dois a dois, já dois a dois. Segui tais como o Punei para picar, não vai brecha para um gajo te deixar. Então toma meu corpo para brincar, e vai, 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 vai. Segui tais como o Punei vai picar, não vai brecha para um gajo te deixar. Como produtor do álbum, qual é a apreciação que faz sobre esse cenário proporcionado pelos fãs do Cef? Muito importante, muito importante mesmo, quando o artista sente que não está sozinho. O Cef não lança três anos ou dois anos e tal. E quando tu tens fãs, quando tu crias bases sólidas, acontece isso. Deixa algumas palavras de gratidão para os fãs que contribuíram com essa festa bonita que temos aqui na Praça da Independência. Obrigado à Platina Line pela presença, obrigado mesmo. Obrigado a todo o pessoal que veio dar sangue, que veio mostrar o amor, que é muito importante. Os artistas não existem sem o amor das pessoas que acompanham, realmente. Há quem não está aqui presente, mas está em casa e está a mandar energias. As energias são muito importantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho